Alguns estudantes viajaram de comboio, avião ou barco no verão. Este gráfico de barras mostra quantos estudantes usaram cada meio de transporte. Muito bem, vamos ver isto. O gráfico diz-nos que 5 estudantes viajaram de comboio, diz-nos ainda que 10 estudantes viajaram de avião e que 2 estudantes viajaram de barco. E depois perguntam-nos, quantos mais estudantes viajaram de avião do que de barco? Vejamos. 10 estudantes viajaram de avião, 2 viajaram de barco. Qual é a diferença de 10 para 2? Podemos descobrir isso calculando 10 menos 2. 10 menos 2 é igual a 8. Então houve mais 8 estudantes a viajar de avião do que de barco. Podemos ver também através do gráfico de barras. Se quisermos ir dos 2 que viajaram de barco até aos 10 que viajaram de avião, teremos de adicionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Assim, houve mais 8 a viajarem de avião do que de barco. Muito bem, vamos continuar. O Bobi, o Bolinhas e o Pantufa enterraram ossos no quintal. Este gráfico de barras mostra quantos ossos cada cão enterrou. Muito bem. Então, o Bobi enterrou 10 ossos, o Bolinhas enterrou 3 ossos e o Pantufa enterrou 7 ossos. Quantos ossos menos enterrou o Bolinhas em relação ao Bobi? Vejamos. O Bolinhas enterrou 3 ossos, o Bobi enterrou 10 ossos. E qual é a diferença de 10 para 3? Para chegarmos de 10 a 3, temos de subtrair 7. 10 menos 7 é 3. Ou 10 menos 3 é 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o Bolinhas enterrou menos 7 ossos do que o Bobi. 10 menos 3 é 7. A diferença é de 7 ossos. 7. Vamos fazer mais um. Façamos mais um. O tempo em novembro esteve soalheiro, nublado ou chuvoso. Este gráfico de barras mostra o número de dias de cada estado do tempo. Muito bem. Então, temos 18 dias soalheiros em novembro, temos 7 dias nublados e temos 5 dias chuvosos em novembro. Quantos dias chuvosos houve em novembro? Acabei de dizer. Basta olhar para a categoria chuvosos. O gráfico de barras mostra-nos que foram 5. Houve 5 dias chuvosos em novembro. Está certo. E essa outra chuvosos. O gráfico de barras. O gráfico de barrasotted. Obrigado.